Pessoal, bom dia! Mais uma aulinha com a Elie aí. Pegando a Elie, né, pra fazer aquele controle de muriagem aquele dia. Agora a gente tá pegando ela aqui pra fazer uma ré alinhada no meio fio, né? A gente tá aqui estacionado aqui, ó, num local tranquilão, de boa. Olha lá a distância que a gente tem no meio fio. Então, o que que eu passei pra ela, galera? Que a nossa referência aqui, ó, pra não bater no meio fio na hora de fazer essa ré, pode ser a maçaneta da porta de trás ou a traseira do nosso carro lá. Perceba aqui, ó, entre o carro e o meio fio tem um corredor, ó, certinho o corredor, não tem, né? Tem. Então, a nossa referência é isso aí, ó, esse corredor. Ela vai aproximar um pouquinho mais do meio fio, mas a intenção aqui é a gente aproximar e abrir esse corredor mais apertado um pouquinho, tá? Então aqui ele já engatou a marcha ré e a visão dela vai ser, ó, retrovisor. Ó, vamos lá, então, o volante dela tá um pouquinho pra dentro, ó, que ela vai levar pra aproximar. Ó, já aproximou, né? E agora o volante dela vai um pouquinho, perceba-se que ela mexe pouco no volante, ó, não pode mexer muito, senão você leva demais o carro, né? E vamos de ré. Os pedais, ó, ela fica controlando, ó, freio e embreagem. Daqui a pouco, pode ir andando, tá, Lê? Pode ir andando. E daqui a pouco eu vou colocar ela pra fazer isso aqui na ladeira, tá? De ré. Aí eu quero ver, né? Porque lá, a galera lá de Minas faz isso aqui na ladeira, ele... Acabou de descer uma ladeira ali, né? Que daí tem que fazer controle de embreagem e andar alinhada, então, ó, é o bicho, né? Ó, galera, então continua andando ali, mais um pouquinho. Só faltou o quê, Lê? Seta, né? Aí, beleza. Ok, ó, andamos um pouco. Vou pedir pra ela fazer mais uma vez, a gente vai andar, vai distanciar esse carro aqui e vai fazer a ré alinhada ao meio fio, tá? Então, primeira marcha, seta que tá saindo, olha retrovisores, olha de lado, olha de lado, isso, com a cabeça de lado. Pode andar, distancia, ó, tá tirando o carro de perto do meio fio, né? Vai posicionar, ele vai trazer um pouquinho, vamos deixar a traseira mais aberta, mais longe do meio fio, ó. Isso, aí, parou ele. Fundo de embreagem na parada, ó, como que eu deixei distante do meio fio, e agora a gente vai fazer a ré novamente, vai engatar mais a ré, vamos deixar a seta pra direita, caso venha o carro, sabe que a gente tá manobrando, tá fazendo a manobra, então, ó, o volante dela é um pouquinho pra direita, ó, só que ela já vai levar o carro, ó, olhando a maçaneta da porta de trás, aproximando da guia, lá, deixa ela fechar bem, né, fechar mais perto da guia, tá? Isso, deixa vir. Olha lá, pessoal, olhando a traseira, aproximando, ó, a maçaneta da parte de trás começou a entrar na guia onde corre a água, ela começou a corrigir, ó, um pouquinho de volante pra esquerda, ó, isso, pode levar mais pra cima da guia, traz mais pra direita o volante pouquinho, isso. Aí, ó, fazendo a rézinha, já alinhou o carro, o volante tá reto, ó, andando próximo ao meio fio, então, se o carro tá indo pro meio fio, ele é um pouquinho pra esquerda o volante, esquerdo o volante, esquerdo. Ele enquadrar a frente e abrir aquele corredor certinho entre o carro e o meio fio, pessoal, ó. Se baseia nessa, nessa dica aí, ó, abre um corredor entre o seu carro e o meio fio, ó. E ali ela só vem de controle, ó, freio e embreagem, tá? Aí agora a gente vai arrancar aqui ali, a gente vai começar a dificultar a coisa, tá? Põe a primeira, seta, olha o retrovisor, olha de lado, olha de lado mesmo, põe a cabeça isso, como se fosse pra trás, olha lá do lado pra ver se não vem cá. Cartiu, agora a gente vai parar lá na ladeira. A gente vai sair aqui, pessoal, vai virar à direita, ali já tem uma subida. Isso, pode mandar ver ali, acelere pra marcha, tá? Isso, agora a gente vai subir ali, vamos fazer um controle aí, vamos tentar fazer aquele controle, quer ver? Vou colocar ela pra fazer aquele controle de novo, pessoal. Sem dar chance pra ela ainda que a gente fez aquele dia, lembra, Eli? Uhum. Ó, a gente vai virar à direita aí. Aí, vamos virar à direita aqui, ó. E daí você pode se preparando pro controle de embreagem nessa subidinha, tá? Então, o que que você vai fazer? Vai acelerando, liga a seta, reduz a primeira, que senão o carro não aguenta. Isso. Vai entrando, aproximando o meio fio, e daí vai se preparando pra hora que você estiver pronto pra fazer o controle, tá? Pra você tentar estabilizar o carro na embreagem. É contigo lá, hein? Vai lá, corta a embreagem, sem freio, sem freio. Usa o acelerador pra ajudar o carro, usa o acelerador pra ajudar. E acelera um pouquinho e vem trazendo a embreagem, até o carro parar na subida. Sem voltar pra trás, ó. Isso, dá um pouquinho de rotação. A rotação ajuda o carro a segurar. Acelera um pouquinho, solta um pouquinho de embreagem, acelera um pouquinho. Acelera um pouquinho, solta um pouquinho de embreagem, solta. Aí você afundou. Você afundou, galera, o carro cai. É soltar, ó, não é afundar. Aí, achou, tudo? Sim. Então, vamos ver lá, ó, o pé dele, ó. Pode deixar o pé no acelerador, tá? Porque aí você vai controlar o carro acelerador e embreagem, ó. O carro dela tá parado na embreagem. Agora arranca com o carro, sem apanhar o pé no freio, tá? Liga a seta pra esquerda. Os pedais dela lá, vai acelerar ele? Acelera primeiro, acelera, deixa a aceleração. Sobe a rotação lá no dois mil giros, mais ou menos. Mantenha a aceleração e vai trabalhando a embreagem que o carro vai saindo. Aí, ó. Tá em terceira, pode chegar. Tá em primeira. Pessoal, deixa assim mesmo. Pessoal, a gente vai fazer o controle de ré aqui, ó. Alinhado a meio fio, agora é subida, tá? Então, vamos lá, ele. Seta a direita que você vai estacionar. Faz a paradinha. Faz a paradinha. Engata a marcha ré. A ré enroscou, não entrou. Põe no neutro. Põe no neutro. Então, galera, agora a gente vai fazer a realinhada ao meio fio na ladeira aqui, ó. Aí complica, por quê? Você vai ter que fazer a embreagem igual você fez na subida lá. Vai ter que fazer o controle de embreagem também, tá? Tá. Então, vamos lá. Acha a altura da embreagem lá. Isso. Vai ter que usar acelerador junto. Então, você vai ter que conjugar acelerador com a embreagem, tá? Então, vamos lá. Preparada. Libera freio. Já acha a altura. Foca no retrovisor aqui da direita, ó. E vamos lá. Andando com o carro. Fazendo a realinhada. Vai lá. Mantenha um pouquinho de rotação. Não fica soltando o acelerador. Mantenha a aceleração lá, tipo, um e meio. Não fica apisitivo. Isso. Deixa acelerado. Deixa acelerado um pouquinho. Isso. Solta um pouquinho de embreagem. Isso. Só um pouquinho aí. Começamos lá, então. Isso. Se for aproximando o meio fio, você tem que virar o volante um pouquinho. Pra sua esquerda, tá? Aí, dá uma paradinha. Ok. Põe a primeira. Vamos descer ali e vamos fazer de novo. Desce retinho lá. A gente vai fazer... Pode distanciar do meio fio. Então, controle de embreagem de ré na ladeira, pessoal. Deixa ele lá embaixo ali. Deixa ele descer lá embaixo. Desce lá embaixo, onde quer mais retinho. Pra ficar mais tranquilo pra você, tá? Tá. Puxa a segundinha por enquanto também. Vai liberando a embreagem e deixa o carro andar. Isso. Não quero que você pare tão encostado, não. Quero que você pare distante pra você fazer o alinhamento. Deixa eu descer lá, onde não tem mato ali, ó. Vai perto da curva lá. Isso. Traz mais pro meio fio. Tira um pouquinho. Parou. E agora vamos lá pro controle de ré na ladeira. Põe ré. Ok. Setinha tá ligada. Então, olha a visão do meio fio. Acha lá a altura da embreagem, né? Acha a altura e já vem acelerador junto. Vai acelerar um pouquinho. Deixa apontar giro no 1,5 mais ou menos, galera. Isso aqui não fica acelera e solta. Deixa aceleradinho um pouquinho. Isso. E vem, ó. Isso. Aproximando do meio fio, ó. Volante pro meio fio. E agora volante pra esquerda pra não bater, ó. Olha o corredor que vai abrindo lá entre o meio fio e o nosso carro, ó. Tira um pouquinho pra esquerda ali. Isso. Vai andando. Isso. Acelerando e soltando um pouquinho de embreagem. Isso. Ok. Aí, parou ele. Beleza. Controlinho. Para o carro no controle de ré agora. Mesmo esquema que você estivesse na subida. Põe o pé no acelerador. Aí, acha a altura da embreagem. Estabiliza. Solta um pouquinho de embreagem. Acelera junto. Solta um pouquinho de embreagem. Solta, solta, solta. Isso, ó. Então, se o carro tá descendo, pessoal. Porque eu tô faltando soltar um pouquinho de embreagem. Aqui, ela parou o carro na embreagem, ó. Embreagem e acelerador. Estabilizou. Faz ele parar. Sem andar. Sem andar. Segunda um pouquinho de embreagem pra ele parar de andar. Isso. Acha a altura e estabiliza ele. Sem deixar ele andar. Então, ele parou o carro aqui, galera. Ó, na ladeira. De ré. Ó, só no freio. O carro tá ligado lá, ó. Tranquilo ali? Não respira. Não muito, né? Não respira que senão ele desce, né? Beleza. Agora, você pode seguir, tá? Segura o freio. Põe a primeira. Segura o freio. Primeira marcha. Seta que vai sair. Olha de lado. Partiu. Tá livre? Isso. Já vai liberando toda a embreagem, tá? Descido. Dá uma aceleradinha de boa e já passa a segunda. Olha aí. Joia. Pessoal, agora a gente vai pegar uma ladeira monstra, hein? Nível 1, nível 2, nível hard agora, né? Depois dessa curva aqui, a gente vai pegar a próxima esquerda que tiver. Aí a subida é mais forte, hein? Eu quero que você faça um controle de embreagem ali, tá? E... Vamos ver, hein? Ali vai ter uma parada obrigatória, então. Isso vai parar, né? Tá de terceira. Reduz uma segundinha aí. Isso. Aqui é uma parada obrigatória, tá? Vamos dar uma paradinha. Primeira marcha. Ele morreu aqui, galera. Porque não precisa de embreagem. Partido. Tá livre ali. Bora. Isso. Acelera e puxa a segunda. Quero que você faça o controle lá no meio. Complicar as coisas pro lado dela, viu, galera? Não puxar muito fácil não, hein? Vamos lá. Seta direita. Tem que reduzir a primeira, porque a ladeira é forte aqui, senão o carro não aguenta chegar. Isso. Já vai tirando um pouquinho, pra não pegar a guia. E se prepara pro controle, sem usar o freio, hein? Vai lá. Corta a embreagem um pouquinho. Já vai achando a altura. Acelera um pouquinho. Acelera um pouquinho. Galera, aqui ele demorou, pessoal. Demorou. Aqui você não pode, tipo, ó, afundar muito a embreagem. Ele já deu aquela afundada, já perdeu o motor. Ali já vai entrar em desespero, porque até achar a altura da embreagem, o carro vai voltar. O que aconteceu com ela? Vamos lá, então. Ó, ele já tremendo. Tira o pé do freio. Tira o pé do freio e passa pro acelerador. Porque o carro precisa de rotação nessa hora. Isso. Isso. Acelera um pouquinho. Aqui ele já estabilizou. O carro tá meio que parado. Tem que parar ele na embreagem, sem deixar ele voltar. Isso. Estabilizou. Agora arranca sem o freio, certo? Certo. Vai acelerando e liberando mais embreagem que ele vai saindo. Aí. Enche o motorzão. Segunda margem. Faz o controle aí agora, vai. Certo. Reduz a primeira. Isso. Isso. Prepara pra achar a embreagem lá. Acelera junto. Vai soltando. Tem que ir soltando até estabilizar o carro aí. Só que daí não pode deixar ele voltar pra trás, tá? Lá em Minas, se der essa voltadinha, já era. Você tem que chegar e parar o carro sem deixar ele voltar. Isso. Pode arrancar ali. Certo pra esquerda. Aumenta a rotação. Acelera mais. Vai liberando mais embreagem que o carro vai saindo. Isso. Enche o motorzão com vontade, que o subido é forte, tá? Pode fazer ele gritar mesmo. Isso. Agora partiu. Tenso. Tenso, né? Uhum. Pessoal, então já judiei um pouco da Elie aí. Fizemos o controle aí. Pra treinar, pra ela sentir como que é aí, tá? Fazer ré alinhado também ao meio fio. E fazer o controle de embreagem. Reduz marcha aí, que tá sem força. E ficamos por aqui esse vídeo. Um pouquinho de controle. Marcha ré, alinhado ao meio fio. Beleza, galera? Tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu, Elie. Valeu.